Música Casa com piscina, isso já virou rotina Se tá o pilho e o rato, cê pode trazer suas amigas Tá tudo liberado, escolhe o meio de transporte Quer potência na R1, conforto no veloz Ele cai para o rasante, chique e elegante De vagança preferida, claro que é o Paco Rabanne Se exala, gruda em mim, claro que é simples assim Mas tudo é fácil com din-din, eu duvido elas não vim Convida, faz o teste de R1, R1, R1 Elas grudam igual chiclete, todas elas se derretem E quando eu passar, duvido não notar Fecha os olhos porque meu cordão vai te incomodar E o que? Impressionante, o traje é elegante O bonde é formado na matéria de Austin, tá e tá Tá tirando onda e não desaponta No rolê é pronta com as top Guarujá e o brilho Um brilho impressionante, o traje é elegante O bonde é formado na matéria de Austin, tá e tá Lançamento, MC, Piu e o Rá Vai segurando Casa com piscina, isso já virou rotina Sinta o Piu e o Rá, cê pode trazer suas amigas Tá tudo liberado Tá tudo liberado, escolhe o meio de transporte E quando eu passar e o Rá, cê pode trazer suas amigas E quando eu passar, duvido não notar Fecha os olhos porque meu cordão vai te incomodar E o que? Brilho impressionante, o traje é elegante O bonde é formado na matéria de Austin, tá e tá Tá tirando onda e não desaponta No rolê é pronta com as top Guarujá e o brilho Tá tirando onda e não desaponta No rolê é pronta com as top Guarujá e o brilho Um brilho impressionante, o traje é elegante O bonde é formado na matéria de Austin, tá e tá Esse é lançamento MC Piu e o Rá Vai segurando Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau